Remédios indispensáveis para o tratamento de doenças crônicas estão em falta na farmácia de medicamentos especializados. No momento, pelo menos 16 itens não estão sendo oferecidos aos pacientes. Seu Raimundo é diabético há mais de 20 anos e faz uso de duas medicações de uso contínuo. Só que hoje na farmácia de medicamentos especializados do Estado, ele conseguiu levar apenas uma. A falta de medicamentos na farmácia é frequente. Nesse momento, existe uma lista de 16 remédios que não tem no estoque. A citar, por exemplo, a alopazina para depressão e a ápidra para diabetes. A pandemia da covid-19 é uma das justificativas para o desabastecimento. Se a gente está, a Secretaria de Saúde, juntamente com a equipe aqui da farmácia, está em negociação com esses fornecedores para agilizar a entrega desses medicamentos. O Ministério da Saúde também é responsável pelo fornecimento de alguns medicamentos que estão com a entrega em atraso. Hoje no Piauí, a farmácia do povo atende uma média de 22 mil pessoas. Só que em Teresina são mais de 12 mil. A ausência de alguns medicamentos não envolve apenas a burocracia dos processos licitatórios, mas também a falta de pagamento do governo do Estado para os laboratórios que distribuem a medicação. Segundo a diretora da farmácia, a CESAP está em negociação com as empresas. Existe sim uma dificuldade nessa parte, dificuldade financeira para pagamento de alguns fornecedores, mas o secretário, juntamente com toda a equipe, está empenhado em resolver esse problema. A piaglitazona que o seu Raimundo não conseguiu levar para casa só deve chegar daqui a 20 ou 30 dias. Fico esperando chegar e eu compro quando não tenho. Obrigado. Obrigado.